E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera, e hoje trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal, hoje vídeo aqui, galera, estamos no Spirit Builders para jogar, caraca, o cara me pegou aqui com o meu, não deixa não, não deixa não, o cara tá aqui comigo, galera, caso vocês tenham visto o último episódio que a gente fez, o Power Hitorrinco, hoje eu vou tentar ganhar do Cronão também, novamente, eu vou tentar todos os episódios, todas as vezes ganhar do Cronão, então, galera, se vocês gostam, não esquecem do gostei, porque ajuda na divulgação, vamos metar 7 mil gostei, sério, meta, 7 mil gostei nesse vídeo, não esquece do gostei, que ajuda muito na divulgação, e comenta qual você gostou, qual foi o desenho que você mais curtiu, pessoal, então vamos lá, começar essa partida, para de me segurar, cara, para, tchau! Bom, galera, voltamos aqui para a primeira partida de hoje, galera, ai, velho, vamos ver o que vai dar, velho, partiu, eu não voltei, tá, são 3, 3, ok, são 2, tá, fácil, 3, tá, ok, faço nada, irmão, vou fazer esse do meio mais fácil aqui, são 3 e tá, vamos lá, vamos lá, hein, Cauêzinho, vamos ver, fácil, beleza, vamos lá, ah, mano, o bom é que tem muita gente ruim no começo, aí a gente precisa ser tão bom, né? Não, não, mas aqui é fácil, eu já, mano, eu não sei se eu vou conseguir perfecto, porque eu tenho que fazer muita coisa, eu esqueci como é que é o negócio, mano, é assim, ó, tu, 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 e aqui, pá, pá, beleza, ah, copiei já, beleza, cara de pau, velho, eu tenho que copiar de alguém, mano, isso aqui é muito difícil, galera, ai, tá acabando, ô, ô, beleza, opa, peraí, será que tá no meio? Nossa, perfecto sem saber, velho, Ai, 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 caraca, o cara já, aí, primeiro já começamos bem, velho, perfecto na área, Cauê já tá mandando dos paranaui, velho, deixa eu ver quanto eu fiz, mano, 92%, ah, não, 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 ó, tem um cara aqui que não fez nada, velho, o cara fez uma poltrona, tá suado, mas tá tranquilo no final de semana, caraca, nós tá tranquilo, nós tá favorável, velho, só eu, acho que só eu consegui perfecto, não, acho que não, nossa, e agora, cara? Peraí, é um M, calma, calma, é, ai, são um, dois, três, quatro, cinco, só sei fazer isso, mano, ferrou, tá, um, dois, três, tá, então é um, dois, três, quatro, cinco, e aí depois é um, um, dois, três, ah, mano, vai dar ruim isso aqui pra mim, quatro, né, ai, velho, e agora, eu não lembro, velho, meu Deus, galera, ai, velho, e aí, sei lá, mano, ficou mó ruim o meu, O meu também, velho, ah, pelo menos tem um M aqui, mano, mas o M ainda tá meio feio, caraca, tem alguma coisa ali em cima do M? Não sei, cara, eu, eu lembro que o, é, tinha, tinha, velho, ah, tem gente ruim, relaxa, eu sei lá o que eu fiz aqui, eu tinha alguma coisa aqui no M, não lembro, velho, não lembro, não lembro, ah, é, eu fiz um, ah, cara, eu consegui pelo menos fazer o M do meio, cara, é, ah, ficou, 85%, 85%, ah, não, mas o cara não fez nada aqui, velho, Nossa, ainda foi outro ali, caraca, o cara é outro tudo, nossa, velho, caraca, tá errado, tá, ai, velho, tá, é, um, tá, tá, ah, são, tá, beleza, é, segundo, tá, segundo, 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 é, segundo, motivo, aqui, e aqui, beleza, já botei os villas, agora eu não lembro de, onde é as flores, você lembra? Claro que não, mano, ai, velho, não lembro das flores, eu vou copiar, eu não lembro do negócio, mano, eu não lembro de nada, velho, eu tô com algum problema de memória, galera, você tá com baixa memória? Tô de baixa memória, mano, velho, eu não faço a mínima ideia onde é as flores, eu vou botar aqui, onde que é, e... Ah, eu vou botar em qualquer lugar, velho, o meu vai ficar assim, galera, o meu vai ficar assim, eu sei que pior que aquele cara eu não vou, então, mano, pior que aquele cara não fica, né, ô, peraí, deixa eu ver se eu... Vou botar aqui... Mano, eu não entendi como é que é esse negócio ainda, velho, perdi tudo, já era, perdi... Nossa, agora, nossa, não tinha nada a ver com o que eu fiz, velho, nada a ver... 60%, perdi. 70%, cara, consegui 70%, não, mas o cara não fez nada ali, é. Não perdi, não sei como. Tamo indo bem, tamo indo bem, cara, tá vindo mais fáceis até, velho, não tá tão difícil. É, velho, tem hora que vem umas cabulosas, velho. Vamos lá, são 1, 2, 3, tá, até aqui, 1, 2, 3, tá bom, 1, 2, 3, é o meio que eu tenho que decorar. Ah, o meio não vai dar não, mano, vocês me desculpam, galera, mas o meio não vai dar não. O meio é muito bruto. Calma. Ai, meu Deus. É o que o meio eu decorei. Tá falando sério? Cara, aqui o cara é bom, velho. As duas estantes são iguais, não são? São. Ok. Mano, eu decorei de um jeito muito palas, eu sou muito bom, na moral. Ah, velho. Calma. Galera, a gente tem que saber o tanto que a gente é ruim, né? Então, mano, eu já aceitei aqui. E aquele perfect? E aquele perfect? Perfect também. Conseguiu perfect? Aham. Ah, velho, caraca, velho, acho que, não, não foi todo mundo. Essa disputa tá acirrada, Mr. Cauê. Ah, o cara vai perder ali, ó, o cara vai perder ali, ó. Certeza que é aquele cara. Essa disputa está acirrada, Cauêzinho. Hum, será? 100%, ó. Ah, 100%. Cara, olha o cara ali, ih, caraca, olha, tá faltando quatro. Quatro? Tem quatro restantes? É, falta eu e mais três, né? Na verdade, dois pra gente. Ah, eu lembro desse. Esse eu já fiz. Três, três, ok, ok, no meio. De boa, de boa, galera, é isso? No meio, três, três, tá. Nossa, qual que é o... Ah, é o preto ou branco embaixo? Eu não lembro. Ah, é preto o seu lixo, você tá mentindo pra mim. Nunca faria isso. Não, não. Ah lá, galera, o Cauê é muito... Eu não tava confiando no caminho, velho. Aí, velho. Calma. Calma, velho. Mas quem lembra que você falava lab, 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 lab? Lab, 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 lab. E aquele, querido... Perfect. Never does too late. Perfect também. O cara é perfect, velho. Caraca, velho, tá riceado, mano. Ah, a mina vai perder ali, já era. Galera, esse aqui tá bruto, viu? Ai, velho. Olha o cara... Mano, pior que só... Mano, nós três tá dando muito perfect, velho. Ai, galera. A minha deve ser uma boa, né, velho? Caraca, a mina é boa, velho. Não, não, a mina é... Véi, agora... Ai, calma. O pior é que, tipo assim, o que acontece? Tá perto do cara, então você consegue ver o que ele tá fazendo. Eu tô muito longe. Se eu for olhar o que vocês estão fazendo, eu vou perder. A gente tá na mesma distância. Ai. Ai, calma. Um, dois, três, quatro, cinco... Não, não, não. Ô, ai. Eles é até a ponta. Tá, tá, calma. Já era, mano, já era. Essa é a hora que eu perco. Foi bom. Foi divertido, sabe? Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais. Te quis do seu jeito, te olhar e foi ver. Caraca, o que é que precisa aqui, mano? Eu não sei, mas... Ah, tem muito bloco aqui que fala... Cabezinho, opa, cabezinho, opa, cabezinho. Deu perfect? Claro que não. Tá quase. Nossa, eu dei perfect! Nossa, eu vou perder por um bloco, eu vou perder. Caraca, eu dei perfect sem saber, mano. Eu tiro pela minha família, velho. Eu vou ganhar, calma, eu vou ganhar. Mano, a gente tá tocando piano aqui, velho. Calma aí, eu e você no final. Ai, velho, vai, 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 galera. Eu vou tocar piano aqui, velho. Vou até tocar... Mano, cara, como é que eu ganhei? Eu merecia ganhar só pelo... Tá. Ai, meu Deus. Tá. Tá, são três, tá. São três, três... Ai, meu Deus. São três, três, tá. Tá, tá. Ai, meu Deus. Mano, ferrou-se. Calma. Eu acho que eu vou ganhar, galera. Eu também acho, hein. Acho. Que você vai perder. Ai, cauzinho. Aqui, mano, você não tá ligado, velho. Aqui, mano, é bicho louco, tá ligado? Eu só não lembro se era três pra cima. Nem eu. Mas eu acho que vai dar certo, mano. Ai, ai, ai. Olha aquele... Perfect! Calma, relaxa. Que... Perfect! Então a gente tá na mesma... Perfect! Meu Deus, galera. Caraca, mano. Três... Tá. Um, dois, três, quatro, quatro. Ai, velho. Já era. Vou perder, velho. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, velho. Eu não sei se é assim. Ai, velho. Eu não tenho nem ideia que eu tô fazendo mais. Agora é a última, velho. É a final cabulosa, galera. Caraca. Ai. Calma aí. Para de me olhar, mano. Eu não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo mais. Nem eu, mano. Eu tô, mano, brincando aqui, velho. Eu vou perder a certeza, velho. Ai, velho. O que que eu faço? Quatro. Na quatro por quatro. Ai, mano. Deu mó ruim. Ah, velho. Caraca. O meu também tá. Calma aí. Ah, eu acertei em cima. Tá. Vamos ver quantos por cento. Quanto? 92. Ah, mentira. Ganhei. Ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Como assim, velho? Eu ganhei. Eu ganhei. Como assim, mano? Cada um ganho do vídeo do outro, tá ligado? O cara me solta o 92, mano. Galera. Ah, velho. Eu não acredito, mano. Bom, perdi, galera. Infelizmente. Mas espero que vocês tenham gostado, galera. Se você gostou desse minigame, como a gente tá gostando pra caramba. Sério, esse minigame tá muito legal. Eu curti muito mesmo jogar, galera. Se você gostou igual a gente, não esquece do gostei. Compartilha nas redes sociais e comenta o que vocês acharam. Se vocês acharam que foram roubados. Mentira, puta. Não foi roubado. Pior que esse daí valeu, cara. Mano, nossa, velho. Pior que eu aceitei o do piano. 100% aí ele consegue aceitar o outro, velho. Você fez só 100% no começo. Ah, velho. Nossa, velho. Eu merecia ter ganhado, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Tchau. Falou.